Olá pessoal, estamos de volta, vamos dar continuidade na configuração do sistema Windows. Hoje a ferramenta que a gente vai configurar ela se encontra no painel de controle, mas de repente você não tem o painel de controle criado na sua área de trabalho, é só vir aqui na pesquisa da barra de tarefa, digitar o painel e ele vai aparecer, é só clicar e configurar, perfeito? Então vamos lá, abrir aqui o painel de controle, aberto aqui o painel de controle, a gente vem aqui em ferramentas administrativas, vamos abrir, aberto aqui em ferramentas administrativas a gente vem em desfragmentar e otimizar, esse aqui é um desfragmentador e nós vamos abri-lo. Pessoal, aberta aqui essa nova janela, vamos ler um pulo. Você pode otimizar suas unidades para ajudar o computador a ser executado com mais eficiência ou analisá-las para saber se precisam ser otimizadas. Apenas as unidades ligadas ou conectadas ao computador são mostradas, perfeito? Pessoal, o que é o desfragmentador? Desfragmentador é a ferramenta que organiza todos os arquivos do sistema Windows, perfeito? Por exemplo, quando o computador está fragmentado, aí quando você vai abrir um aplicativo ou um jogo ou um programa, o Windows tem que reunir aqueles arquivos para poder abrir aquele aplicativo, jogo ou programa. E aí fragmentado, até ele reunir esses arquivos, pode demorar bastante tempo. Então, é justamente isso que o desfragmentador organiza. Ele organiza os arquivos do mesmo programa em uma única pasta. É por isso que o desfragmentador recebe esse nome de otimizador, porque ele otimiza o sistema Windows, ou seja, melhora o desempenho, porque organiza todos os arquivos dos programas, perfeito? E o que são as unidades que ele vai desfragmentar? Essas unidades são os discos que a gente tem no computador. Aqui no meu caso, eu tenho o disco C e também tenho o disco E. Discos são as unidades rígidas do computador, onde fica armazenada toda a informação, toda a configuração, toda a instalação do sistema Windows e de todos os sistemas do computador. E aqui no meu caso, as minhas vão ver aqui como é que está a fragmentação. No meu caso aqui está 0% fragmentado, está tudo ok, né? Mas se eu quisesse verificar, porque talvez está 0 aí, porque eu não fiz uma verificação. Mas se eu quisesse fazer uma análise para ver se algum dos meus discos está fragmentado, ou seja, bagunçado, desorganizado, eu clicaria em cima de um dos discos e viria aqui na opção analisar, ele ia analisar o disco e ver quantos porcento que está fragmentado ou não. E aí depois que aparecer se estivesse fragmentado, eu colocaria para otimizar. Perfeito? Mas pessoal, tem um porém. Essa forma de configuração que eu estou explicando aqui, ela é manual. E não é essa forma que eu quero explicar. Porque fazendo dessa forma aí, a gente pode perder bastante tempo, né? E é interessante deixar que o próprio sistema se organiza, se desfragmenta e fica todo organizado. Perfeito? Então a gente vai vir para essa opção aqui de baixo, para a gente fazer as configurações automáticas. Perfeito? Vamos lá. Só damos um clique com o botão esquerdo nosso. Então pessoal, aberta essa nova janela aqui, nós vamos estar configurando o nosso desfragmentador para desfragmentar o sistema automaticamente. Perfeito? Aí pessoal, essa primeira opção aqui, se ela estiver desmarcada, que é executar seguido o agendamento, que é o recomendado, então vocês dão um clique com o botão esquerdo do mouse e marcam ela. Aqui tem a frequência, no meu caso aqui eu coloco diariamente para desfragmentar, né? Para deixar o computador organizado constantemente, porque eu utilizo o computador constantemente e bastante. Mas tem aqui outras opções, é só clicar aqui nesse Vzinho. Vocês podem encontrar diariamente, semanalmente e mensalmente. Aí vocês podem escolher uma das opções, marcar, que ele vai desfragmentar de acordo com a frequência que vocês marcaram. No meu caso, que eu coloquei diariamente. Se por acaso tiver aí uma outra opção no computador de vocês aí de horário, vocês colocam um horário aí que não vai incomodar vocês, né? Porque ele faz essa verificação silenciosamente. Vocês podem continuar trabalhando o computador, ele não vai atrapalhar, não vai interferir. Então, se tiver um horário aí que vocês queiram agendar, se tiver essa opção também, que é agendamento, vocês colocam. No meu caso aqui não tem, não. Só a frequência de dias, semanas e meses. Perfeito? Vamos para a próxima opção. Pessoal, essa nova opção aqui, ó. Aumentar a prioridade da tarefa se três execuções consecutivas agendadas não forem realizadas. Sim, se ela estiver desmarcada também, vocês marcam. Isso aqui só vai acontecer se a pessoa não utilizar o computador, né? Mas se a pessoa estiver utilizando o computador no dia a dia, ele vai estar fazendo essas verificações periódicas. Dependendo da forma como a gente marcou as nossas configurações. Perfeito? Então, pessoal, agora aqui embaixo nas unidades, vem aqui, vamos escolher. Então, clica com o botão esquerdo do mouse. Aberta essa nova janela. Então, aqui eu tenho duas unidades, como eu mostrei anteriormente. Que é o disco C, onde está o Windows instalado. E tem essa outra unidade, que é o disco E. No meu caso aqui, eu seleciono todas as unidades, né? Porque eu quero que todas as unidades estejam organizadas e desfragmentadas. Então, eu marco sempre esta opção de cima aqui. Mas vocês podem estar escolhendo. Se vocês querem marcar só a C, então vocês devem desmarcar a opção selecionar tudo. E vir escolher só a unidade C. Observa que a F fica desmarcada. Mas se vocês querem marcar tudo, então vocês veem e dão um clique na opção selecionar tudo. Perfeito? Que ele vai desfragmentar todo o computador. Feito isso, a gente vem nessa opção aqui de baixo aqui. Vamos dar uma lida aqui. São mostradas apenas as unidades que podem ser agendadas para otimização automática. Perfeito? Aqui tem uma opção aqui. Otimizar automaticamente novas unidades. Se tiver mais unidades, tudo bem. Marca essa opção aí. Se não tiver também, marca da mesma forma. Se tiver desmarcada, vocês dão um clique e marca. Depois disso, vem em OK e é só dar o OK. Feito isso, a gente vem em OK e dá o OK também. E a gente já pode fechar porque a gente já configurou o nosso desfragmentador para desfragmentar o computador, organizar o computador automaticamente. E agora, ele vai desfragmentar o computador conforme o nosso agendamento. Perfeito? Pessoal, hoje nós configuramos mais uma ferramenta de otimização do sistema Windows. E a cada dia que vai passando, nós estamos otimizando cada vez mais o nosso sistema Windows. Para quê? Para que ele tenha um ótimo desempenho. Cada dia que a gente vai configurando uma ferramenta, ele vai otimizando e o nosso computador vai ficando cada vez mais rápido, mais ágil, melhor. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha aí para nós. Se inscreva no canal e até o próximo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!